Boa tarde a todos e a todas. Hoje o Bloco de Esquerda faz história em Santo Cristo ao apresentar pela primeira vez a sua candidatura à Câmara e à Assembleia Municipal. Por isso é com enorme prazer que dou a palavra ao candidato à Assembleia Municipal, António Soares. Boa tarde a toda a gente que está aqui presente, que nos acompanha de casa. Bem, eu... um pouco vai fugir. Quero primeiro agradecer aos meus camaradas, Santo Tirso, que por me ter dado esta oportunidade de poder encabeçar a lista à Assembleia Municipal é uma responsabilidade, mas também é um enorme privilégio poder estar aqui hoje. Mas queria também em especial agradecer à Ana Isabel, que é a nossa candidata à Câmara Municipal. Se não fosse a Ana, nós hoje mostramos aqui, nem eu, nem ela, nem nenhum de nós, de bloco, seja pessoas simpatizantes, sejam militantes, porque realmente foi ela que construiu esta base para que hoje fosse possível apresentar estas candidaturas à Câmara e à Assembleia. A Ana Isabel é uma incansável ativista contra a precariedade na ciência, que é a área dela, cientista, investigadora. E também, quando está a fazer o seu doutoramento, conseguiu construir então esta base tão importante para que hoje fosse possível haver uma alternativa política no Conselho de Santo Tirso. E eu pensei em tantas formas de começar este discurso. Escrevi-o e reescrevi-o, vezes sem conta. Mas um discurso, quando é feito para tanta gente, é um compromisso para com estas pessoas, para com a cidade. E por isso vou fazer destas palavras, isso mesmo, uma promessa, um compromisso para com todas e todos vós. Eu entrei na política porque não podia mais ficar a ver. Eu tinha que agir. Pelo meu futuro e não só. Pelo futuro da minha geração, das que estão para vir. Mas não o faço por meio altruísmo. Faço porque tenho a necessidade. Tenho a necessidade de combater este sistema que todos os dias nos explore. Este sistema que impõe limites aos nossos sonhos. Um sistema que exige muito de nós e pouco dá quem mais precisa. Um sistema que consome todos os recursos da Terra. Seja as nossas águas, os nossos solos, o nosso ar e o tempo para salvar o planeta também é escasso. E é um recurso que nós nos podemos dar ao luxo de gastar. Obviamente que essa notícia não vai combater as alterações climáticas. Mas muito pode passar por aqui e pela política autárquica. Já são tantos os anos do refúgio na capa da falta de autonomia, de meios. Mas eu pergunto como é que é possível nós conseguirmos a transição energética se os carros para uso pessoal continuam a ser essenciais para a circulação das pessoas no Conselho. Não é possível. E com isso queira realçar a deficiente oferta de transportes públicos em Santo Tirso. Sem transportes, nós queremos totalmente públicos, a preços acessíveis e com horários para todas as horas do dia e para todos os dias da semana não podemos nem ter justiça social nem vencer a crise de clima. Em Santo Tirso, dados da Pordata 2019 apontam para que apenas 14% dos lixos municipais são reciclados. Como é que podemos combater as alterações climáticas sem o mais básico comportamento de combate à poluição não é efetivado pela Câmara? Estamos há cerca de 20 e poucos anos com águas concessionadas. E só este ano é que o Executivo Municipal pretende reverter este contrato e municipalizar as águas. Foram precisos mais de 20 anos para que os autarcas percebessem a importância de a água ser pública e não bem mercantilizada. Sendo o Conselho de Santo Tirso, a par da vizinha trofa, o Conselho com a água do país mais cara deste processo de municipalização já vem tarde. Em 2019 também, Santo Tirso, assinou o Pacto de Autarcas, que é um movimento, uma organização europeia que pretende reunir os governos locais que estão comprometidos voluntariamente para alcançar e exceder os objetivos da União Europeia para o clima e para a energia. O problema é que o Executivo do Partido Socialista apenas se limitou a assinar o Pacto. Nada foi feito desde então. Outro projeto, que é o projeto de 100 mil árvores, que é um projeto de área muito importante do Porto, que também envolve o nosso Conselho, que tem muito credencial porque pretende reflorestar a floresta da região com árvores autóctones que é fundamental para a prevenção de incêndios e também para a preservação dos ecossistemas. Santo Tirso, que é um dos maiores Conselhos do Distrito do Porto, tem 8.144 árvores plantadas, não só em 2019, desde o início do projeto. É bom, mas poderia ser muito melhor. Ainda para mais, o Conselho de Santo Tirso tem 50% da sua área de floresta. Nos últimos tempos, também temos assistido a descargas ilegais em ribeiras e até contaminação dos solos, o Pacto de Indústrias especificaram ao lado de colônias agrícolas, estando assim as culturas a ser prejudicadas. Ainda, esta semana passada, o camarada Paulo Jorge, de mim também será na Assembleia Municipal acerca disso. Posto disto, o papel do Executivo Municipal tem que passar pela prevenção, pela fiscalização, mas também pela tomada de medidas eficazes em tempo real à resposta ao clima, à crise do clima. E não é só fazer a política do marketing que diz que faz, é a política da ação. No verão passado, sendo que isto, também foi notícia pelas piores razões. O incêndio que afetou a Serra da Agrela consumiu um abrigo ilegal, tinha animais, cais neste caso, e matou cerca de 70 desses seres vivos. A culpa aqui também morreu solteiro, não sendo ninguém culpabilizado pelo que aconteceu. Muitas perguntas ficaram por resolver. E eu estive na manifestação da Justiça para os Animais, que ajudei a organizar, em frente à Câmara de Respostas, mas ainda hoje continuo a questionar. Como é que é possível que um abrigo ilegal, que já em 2018 havia sido alvo de investigações, permaneceu aberto? Ao que tudo indica, os animais que sobreviveram já se encontravam em condições lamentáveis, mesmo antes do incêndio nos alimentar para as suas condições à posteriori. As associações, como a Associação dos Amigos dos Animais Santistas, a SAST, receberam animais do incêndio, outrora haviam recebido animais também do canil municipal, só não receberam foi apoio da Câmara. E mesmo sem qualquer tipo de ajuda, o seu trabalho tem sido cansado. Contudo, reforço que o futuro dos animais do Conselho não pode ser garantido apenas pelo voluntariado e pela solidariedade das pessoas. Tem que passar por uma resposta pública, de apoios, não só apoios às associações, mas apoios às famílias, para que estas possam adotar os animais e dar-lhes vidas dignas. É preciso que o município se coordene com os veterinários do Conselho para que juntos possam dar uma resposta sub-veterinária a preços acessíveis para todas as famílias que queiram ter um animal. A habitação. O direito à habitação é outro problema do nosso país e do nosso Conselho. E o artigo 65 da Constituição da República Portuguesa diz, e passo a citar, todos têm direito por a si e para a sua família, a uma habitação com uma dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. O entanto em Portugal apenas 2% da habitação é pública. O que quer dizer que os outros 98% são privados e estão nas mãos dos depuradores imobiliários. Santo Tirso não é exceção à regra e é deficiente em habitação pública. É também um dos conselhos do país onde mais procuram casa para arrendar ou para comprar. E como há pouca oferta, é praticamente impossível alugar uma casa em Santo Tirso. Para ainda para mais, aos jovens, que são os mais afetados pela precariedade. E como todos sabemos, a crise que havíamos atualmente, a crise social e económica, que a pandemia já está conseguindo, ainda dificulta mais desse acesso a boas condições de habitação para esses acessíveis. Por fim, queria portar a minha homenagem aos meus avós maternos, que infelizmente já caem no instante. Eres um dos maiores desgostos de saber que nunca viram a ver lutar pela liberdade e pela democracia que tantos vos custou a conquistar. É também por eles que luto. Eles sempre foram operários, de santo que isto é uma terra, o Têxtil e os operários. E trabalha no Têxtil desde muito novo. Viam ambos os seus familiares com muita gente. E um dos filhos... Peço desculpa. E um dos filhos eram vistos como força de trabalho. Um dos maiores desgostos do meu avô Fernando foi nunca ter podido prosseguir os seus estudos para lá da quarta classe. Era muito inteligente e ele sabia, melhor do que ninguém, que foi o fascismo que o impediu disso mesmo. Lia todos os dias o jornal, desde que me lembro. Escrevia poemas em torres de cantiga e sabia muito bem fazer contas de dividir. A minha avó Emília, não sabia ler e apenas escrevia o seu nome. Mas adorava que lhe lessem e que falassem com ela. E sorria sempre, com um brilho nos olhos inconfundível do seu rosto enrugado, de quem viveu uma vida dura de trabalho, que foi apaziguada pelas lutas de Abril, que lhe trouxeram algum descanso. Vivera muito mal na sua infância, pior que o meu avô. E sendo ela mulher, trabalhava a dobrar. Viver... Não morreu, no entanto, com a angústia de não ter podido estudar. Porque o patriarcado não lhe permitiu sonhar. Saiu o quanto valorizavam Abril e só no final das suas vidas esperaram eleições. De resto, sempre votaram e sempre foram de esquerda porque sabiam que a liberdade e a democracia eram o tesouro que tínhamos e temos que defender com toda a nossa força. Estou convido que esta candidatura é uma alternativa segura que irá transportar consigo os gelos de Abril. A esquerda é a alternativa sustentável para o planeta e a mudança pode começar já pelo nosso concelho. Acredito com toda a firmeza que estou do lado certo e conto com todas e com todos vocês para que esta mudança de paradigma porque esta candidatura não é a minha candidatura não é a candidatura da Ana Isabel apenas é a candidatura de todas as pessoas que têm coragem para mudar e eu acredito no coletivo e já foram tantos os exemplos ao longo da história que nos dão que os avanços conseguimos graças à luta coletiva e à vontade do povo na lua só pessoa com as milhares de rostos e de vossos juntas que se transformaram numa só. Obrigado. Agora de seguida passa a palavra a nossa candidata à Câmara Municipal Ana Isabel Silva Caros camaradas caros presentes e simpatizantes nesta candidatura cara Catarina Martins e caro António nosso candidato à Assembleia Municipal antes de mais gostaria de cumprimentar todas e todos vós e de agradecer a vossa presença e apoio a esta candidatura sei que estamos a meio do ano de 2021 e que as nossas vidas estão completamente alteradas mas permitam-me recuar um pouco no tempo quando não atravessávamos uma pandemia e quando era tudo ainda normal voltemos a 1 de outubro de 2017 no dia das últimas eleições autárquicas lembro-me desse dia e dessa noite demasiado bem cumpri o meu dever e fui votar obviamente mas com uma sensação amarga e bastante ingrata nem eu nem muitos tiscenses tivemos a oportunidade de votar no partido que mais nos representava o Bloco de Esquerda nessa noite juntei-me com grandes amigos a quem hoje também tenho o privilégio de chamar camaradas a Helena e o Tiago andamos juntos na escola e cedo percebemos que partilhávamos opiniões políticas e que tínhamos uma visão bem fundamentada sobre o modelo de desenvolvimento que podíamos para o nosso Conselho nessa noite aquando da divulgação dos resultados eleitorais estávamos curiosos mas sem grandes expectativas não havia a possibilidade de vermos as nossas ideias na Câmara Municipal da nossa cidade não houve portanto grandes surpresas na altura no ano seguinte tomamos uma decisão individual que se tornou depois coletiva tomamos a ação de quem não espera pelos outros quem diria que quatro anos depois estaríamos aqui reunidos a apresentar esta que será a primeira candidatura do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de São Paulo foi estudantes e cantos nesta luta mas seremos bem mais ao longo desta campanha que tanto orgulho tenho de encarçar temos finalmente a força que não vai ficar mais à espera que os outros façam a força transformadora que move o Bloco de Esquerda por todo o país de fora e que agora está bem viva em Santo Tirso candidato à Câmara Municipal da cidade que me viu nascer e crescer e esta é uma candidatura que não esquece ninguém queremos falar para uma geração que não aceita mais este sistema que serve poucos e abandona a maioria eu e o António somos a representação da geração mais qualificada deste país somos também a primeira geração a estar condenada a viver pior que os nossos pais a geração dos 500 euros dos recibos verdes e a geração para a qual ter uma casa não passa apenas uma miragem somos também inevitavelmente a geração que sofrerá as consequências da inação no combate às alterações climáticas garantem-nos que é inevitável não pode ser de outra maneira mas pode e todos nós tiscenses sabemos que pode e é para discutir essa outra maneira de fazer política essas escolhas para decidir sobre a nossa vida que nos apresentamos aqui hoje e pergunto-nos quais são as mudanças necessárias em Santo Tirso comecemos pela habitação porque não se constrói uma cidade ou políticas sociais pelo teto Santo Tirso tem uma localização geográfica estratégia para a zona onde se encontra os tiscenses que trabalham no Porto Praga ou Guimarães devem ter a possibilidade de voltar à sua cidade no final do dia neste momento é praticamente impossível comprar ou arrendar em Santo Tirso e como podemos combater essa especulação durante todos estes anos não discutimos a possibilidade de haver um parque habitacional de público na nossa cidade mas vamos discutir agora com esta candidatura este parque internacional deve permitir ao executivo autárquico arrendar a preços que salários baixos e médios possam pagar e se sem habitação não conseguimos cá manter os tiscenses sem capacidade cultural também não será possível queremos que as pessoas vivam cá com a oportunidade de usufruírem o seu cotidiano por inteiro precisamos de infraestruturas capazes de acolher os grupos culturais e de produção artística só que a uma rede cultural com oferta periódica e apoios aos artistas é que o teatro a dança a música as questões plásticas passam a fazer parte do direito a uma cidade dinâmica e criativa em terceiro lugar a questão ambiental e o papel do poder local no seu combate independentemente de todos os compromissos nacionais sejam internacionais este combate tem também de ser feito localmente e quem nos governa não tem tido a coragem de implementar leis que punam quem colui e graças a isso estamos a perder esta batalha quem aqui vive sabe bem dos crimes ambientais na nossa cidade quase que olhamos para eles como se de uma rotina se tratasse porque nos resignamos porque é assim que temos de viver para que a indústria possa funcionar mas dizemos que não tem de ser assim não aceitemos que para o lucro de alguns sejamos condenados a ter água ou a respirar a ar de pior qualidade e porque as alterações climáticas são por combater já a mobilidade é para ser uma realidade agora porque centro disto não pode ser uma cidade que tem vida apenas no centro é preciso que os transportes cheguem às outras é preciso que os horários sejam aqueles que precisamos sei bem o que é depender apenas do carro para chegar à cidade e o que é não ter a possibilidade de se viver a vida com normalidade e fluidez porque o transporte simplesmente não chega e os horários não são os que vivem e viver a vida com normalidade tem também de passar pelo desporto aqui a autarquia deve ter um papel fundamental no desenvolvimento desportivo dos seus munícipes o princípio constitucional que fornece ao Estado a responsabilidade de fomentar e estimular a prática desportiva faz com que as autarquias tenham um papel fundamental e estratégico em sua realização assim proponho-nos a realizar um trabalho mais centrado nos cidadãos e menos no espetáculo desportivo mais desporto ao alcance de todos e menos no desporto para alguns praticarem e muitos assistirem promover e estimular juntamente com as associações do conselho e juntas de preguesia o aumento da oferta de condições que permitam à maioria das pessoas o acesso às mais diversas formas de prática desportiva no sentido de terem um estilo de vida ativo e saudável e que o desporto seja compreendido como um meio fundamental de valorização individual e coletiva que a promoção de atividades fisico-desportivas estejam interrelacionadas com o sistema educativo e que haja impulsionação da realização para atividades de grupos especiais da população mas que este apoio às associações e juntas de preguesia tenham critérios claros que não dependa da cor partidária ou de critérios que no final ninguém entende só com mais habitação transporte acesso democrático à cultura e ao desporto e respostas públicas para combater as alterações climáticas conseguiríamos sair também da crise económica que tem afetado tanto o nosso Conselho a minha geração está a passar pela segunda crise económica das nossas vidas vimos a primeira a chegar quando estávamos a estudar e prometíamos que era apenas um momento passageiro a verdade é que estamos agora a passar pela segunda já a trabalhar na maioria das vezes de forma bastante precária o que nos últimos anos o que os últimos anos nos mostraram é que não há inevitabilidades e que não estamos destinados a que seja assim não tem de ser assim que só com uma resposta pública forte conseguiremos superar estas crises sem deixar ninguém para trás e é dessa alternativa que o Centro Diz também precisa e que agora poderá contar com ela com a Covid-19 tudo mudou conseguimos ver a ciência extraordinariamente a descobrir o que era necessário sobre este vírus e a dar-nos as vacinas e os tratamentos e quando a ciência superou todas as suas expectativas e fez o necessário foi infelizmente a política que ficou à Câmara a política que não conseguiu responder pela manutenção do emprego e a política que não está a conseguir salvar o comércio local queremos salvar o nosso comércio local para manter o emprego essa é a nossa luta mas também por manter a vida das nossas cidades cidades construídas por quem cá vive cidades independentes e acima de tudo cidades onde caibam todos mas agora falemos de um assunto igualmente importante para todos os deficientes a transparência precisamos de maior exigência e escrutínio de quem nos representa e de siga durante muitos anos assumimos como normal não ter acesso ao que é dito e votado nas reuniões e assembleias municipais e não escrutinar os documentos e as decisões ainda na última assembleia municipal a discussão em cima da mesa era se passava a transmitir online as assembleias respondiam os eleitos do Partido Socialista que talvez não fosse possível por razões técnicas mas que falasse tantos conselhos por este país conseguem e fazem o que nós dizemos é que não se tratam de decisões técnicas tratam-se de escolhas e nós temos a certeza que usaremos todos os votos para garantir que essas escolhas são as que servem a concordação a concordação só não contem com a oposição quieta e calada não faltaremos a nenhuma solução para o Conselho faremos as propostas necessárias e estaremos sempre ao lado das propostas certas estivemos presentes na questão da água Santo Tirso é o Conselho do país com a água mais cara pelo simples facto de ter sido privatizada bens essenciais têm de ser públicos e não negociamos direitos básicos só sobre o controle público destes bens conseguimos responder às crises económicas e sociais e garantir a qualidade necessária estivemos e estaremos ao lado de soluções que melhorem a vida de quem cá vive e trabalha mas é preciso mais é preciso garantir que o cenimento e a água chegam a todo lado e não apenas a quem tem a sorte de morar num local estratégico estamos também aqui para dizer que não aceitamos que a propriedade privada esteja acima da dignidade animal como aconteceu no ano passado estamos aqui para dizer que queremos viver numa cidade onde os direitos individuais de todos sejam respeitados numa cidade que tenha um programa de direitos LGBT e mais e tome como sua a luta feminista sem deixar ninguém para trás e numa cidade onde quando se fala em direitos individuais e coletivos não se esqueçam os mais idosos os séniores tirsenses não são um passeio anual são pessoas que merecem o nosso respeito que merecem qualidade de vida e merecem a devida dignidade para isso defendemos uma rede social ativa para quem está sozinho com o apoio adequado neste momento existem 210 idosos para cada 100 jovens teremos uma população cada vez mais investida e se sabemos que são necessárias políticas sociais para contrariar esta realidade sabemos também que não a podemos ignorar esta população precisa de ter garantido a mobilidade e a qualidade de vida esta candidatura é de facto a candidatura da mudança durante todos estes anos sendo que isto como o grande centro industrial que é e que foi assistiu a uma enorme subserviência de todo o poder político aos grandes industriais candidatamos para dizer que quem construiu esta cidade e a riqueza foram os trabalhadores os trabalhadores que nunca viram o seu ar de trabalho e esforço a ser reconhecidos pela política local temos em Santo Tirso uma enorme história de resistência ao praia aliás no final deste mês completam-se 46 anos desde o ataque bombista da extrema direita em São Martinho do Campo que tirou a vida à Rosinda Teixeira ela e o seu marido eram operários e enfim vindicaram o direito à greve e a todos os outros direitos e conquistas que o 25 de Abril nos trouxe ao nosso Conselho nenhum executivo local foi alguma vez capaz de alterar esta subjugação ao poder económico e às famílias que controlam as indústrias e colocar-se do lado dos trabalhadores nesta luta será de todos e de todas nós precisamos de todos nós para construir estas novas políticas para Santo Tirso precisamos de novas caras nos próximos meses iremos construir a proposta necessária para o nosso Conselho mas a luta não será apenas nos próximos meses será depois do dia das eleições em que usaremos cada voto que nos for confiado para lutar todos os dias em todos os momentos de confronto político e em todas as oportunidades por uma vida melhor mais justa e mais livre cá estamos cá estaremos seguros e convictos começamos agora mas como dizia Zé Mário Branco viemos de longe e vamos para longe sempre a fazer a luta toda contem com estas novas caras para fazer uma nova política contem com o bloco de esquerda em Santo Tirso porque nós contemos convosco por fim tenho a palavra a preparadora nacional do bloco de esquerda Catarina Martins muito boa tarde a todos e a todas porque eu não preciso seguramente de vos dizer como estou feliz hoje por podermos estar a apresentar uma candidatura do bloco de esquerda à Câmara Municipal de Santo Tirso extraordinário caminho feito porém de todos os dias de todos que têm soluções para que pudessem estar hoje aqui a apresentar uma candidatura que nos orgulha de quem pensa o seu conselho de quem conhece o seu conselho de quem é daqui de quem quer ser daqui e aqui viver e para aqui tem projeto aqui quer ter o seu futuro essa é talvez o mais importante não sei se vimos tarde já devíamos ter apresentado candidatura antes provavelmente sim mas sei que vimos no momento certo quando a candidatura que temos para apresentar é uma candidatura de Santo Tirso não é uma importação não é artificial nasce daqui de quem aqui vive de quem é daqui de quem conhece o conselho de quem conhece as suas freguesias as suas gentes e é absolutamente extraordinário estarmos a apresentar uma candidatura tão jovem eu presumo que será provavelmente a mais jovem que é apresentada porque nos transporta consigo duas certezas a certeza de que há uma geração muito jovem empenhada em que Santo Tirso tenha futuro e a certeza de que esta geração jovem sabe que acrescenta acrescenta as lutas do passado honra as lutas de quem aqui trabalha de quem aqui lutou de quem construiu direitos honra esse esforço e quer ir mais longe e poucas coisas são tão entusiasmantes do que ver esta geração jovem assumir toda essa herança toda essa responsabilidade e toda essa determinação que é um tempo muito difícil Santo Tirso falou António falou Ana Isabel e eu queria propor-vos o seguinte exercício pensemos a crise que estamos a viver e pensemos como achamos que pode ser o dia seguinte desta crise já ouvimos muitas vezes dizer com certeza que ouviram como eu ouvi que nada ficará na mesma depois do que estamos a viver esta é uma crise profunda que pôs em causa tantas das pôs em causa até os nossos comportamentos cotidianos e sim nada pode ser como antes nada será como antes mas o que é que nós queremos em vez do que está antes e é isso que se desenha aqui e é sobretudo isso que se desenha também já nestas emoções autárquicas e já nas escolhas locais que fazemos porque se há uma coisa de que temos a certeza é que a experiência que estamos a viver agora marcará profundamente as nossas comunidades e a forma como o poder local assumir essa responsabilidade e conseguir debater e construir soluções que têm sentido em cada comunidade será determinante para o futuro que estamos a construir é preciso apoio já sim e as autarquias têm responsabilidade como tem o governo no apoio para proteger o emprego para proteger o comércio para proteger a saúde para dar apoio a quem perdeu tudo para não deixar cair da pobreza claro que sim e têm a responsabilidade já de começar a olhar para o dia seguinte a resposta à crise tem de ser uma resposta solidária o que nós sabemos é que cada vez que olharmos para o lado para quem está em dificuldades e deixarmos alguém ficar sozinho e na pobreza estamos não só a condenar essa pessoa à sua tragédia pessoal mas a condenarmos a todos enquanto comunidade a uma recuperação muito mais difícil num país muito mais desigual e portanto a primeira certeza que temos de ter é que só há resposta à crise com justiça nessa resposta com solidariedade com respeito por quem trabalha com respeito por quem trabalhou toda uma vida com um olhar claro para quem está mais vulnerável e olhar para as crises que já cá estavam antes e que agora aumentam Ana Isabel dizia bem quem é que pode escolher viver no centro de Santo Tirso que casas há aqui que casas há que possa ser pago com os salários que aqui há e essa é uma responsabilidade pública também uma responsabilidade municipal vergonhosamente em Portugal só 2% do parque habitacional é público a resposta é sempre uma resposta social de emergência noutros países da Europa temos 40% de parque habitacional público e que tem sentido porque quer dizer que a resposta não é só para os mais vulneráveis é uma resposta que regula o mercado e que afirma algo tão simples como que os preços das casas têm de ser compatíveis com os salários que as pessoas ganham casas a preço justo e este caminho que temos de fazer e que é fundamental para que uma geração mais jovem aqui possa ter casa e aqui possa querer ficar que possa ter a sua autonomia porque começa a trabalhar quer sair da casa dos pais tem de conseguir uma casa que possa pagar para cá ficar é um direito tão básico e esse direito precisa de uma intervenção e precisa de uma capacidade municipal de ver a habitação como um direito fundamental sabem que mais sabem o que nos ensina na história de toda a Europa é que não há melhor investimento do que investimento em habitação pública sabem porquê? porque as pessoas pagam a sua renda e o que investimos hoje e depois fomos numa renda que é um preço justo que as pessoas podem pagar as pessoas pagarão esse investimento e o município que tenha a coragem de investir na habitação sabe que não podia investir melhor o seu dinheiro porque está a investir nas suas gentes e as gentes são honestas e pagam a sua renda porque aqui querem viver é assim que garantia o local do município de mais hoje e se não olhamos para a habitação e olhamos para a crise que estamos a viver pensemos como vive quem já tem a sua habitação Portugal é tristemente um dos países com maior pobreza energética quer dizer que enquanto nos gabamos do nosso clima ameno há tanta gente a passar tão mal no inverno com o frio quantas casas não precisam de intervenção para serem do ponto de vista energético eficiente para que as pessoas não passem pelo calor do verão e pelo frio do inverno e possam viver em conforto na sua casa sem contas da luz que nem sequer podem pagar pode ou não uma autarquia ter um programa que apoie as famílias a tornar as suas casas eficientes pode ou não fazê-lo precisamos ou não de o fazer para responder tanto à qualidade de vida das pessoas como à emergência climática que vivemos isso é possível e só uma política que é sempre mais do mesmo é que nunca põe soluções tão simples na agenda e é para isso que cá estamos como estamos também para dizer às pessoas mais velhas ou com menos mobilidade que não têm de ter na institucionalização o seu único caminho não podemos ter a vergonha dos lares sem condições não podemos ter a vergonha das pessoas não terem condições para viver em sua casa porque não estão acompanhadas sim, uma autarquia tem a obrigação de ajudar nas obras que fazem com que uma casa sirva para uma pessoa com pouca mobilidade quando ela precisa dessa ajuda seja no elevador seja nas portas no que se adapta uma casa nas casas de banho para que as pessoas não sejam obrigadas a sair da sua casa no apoio domiciliário para que vá alguém lá à casa a ajudar não tem nenhum sentido o Estado português paga centenas de euros por pessoa por mês a IPSS para as colocarem lares e não somos nós capazes de usar esse dinheiro também para que as pessoas possam ficar na sua casa e terem o acompanhamento que precisam quando essa é a sua opção respeitar as várias opções olhar para as várias gerações sobretudo compreender que a política autárquica não é a inauguração do Betão a política autárquica tem de ser a solução concreta para as pessoas de cada Conselho nas várias gerações nos vários problemas que têm e é isso que nos propomos olhar as pessoas e olhar as lutas de futuro conseguir a mobilidade para que o carro privado não seja a única opção de transporte porque é caro porque é mau porque polui transportes públicos que protegem todos e um desenvolvimento que seja respeitador de cada local e de cada pessoa sabem nós vivemos num país tão centralista e tantas vezes dizemos e com razão é tão centralista mas não são os Conselhos também centralistas não são os Conselhos que reproduzem também as desigualdades deixando as freguesias mais rurais ou mais longe do centro abandonadas e sem serviços essenciais quantas ruas sem luz quantas estradas sem obras quanto limpeza que não chega nos sítios que estão mais escondidos nós não queremos Conselhos nem freguesias que têm um centro bonito e abandonam tanta gente em locais onde nunca há os serviços básicos e é também por isso que aqui estamos a igualdade a igualdade e o respeito constrói-se na política local e esta nova geração traz consigo as soluções mais inovadoras e o maior conhecimento das lutas do passado e isso torna-a capaz a Ana Isabel tem um percurso como investigadora que é reconhecido numa das instituições mais importantes do nosso país e tem também o património da luta contra a precariedade de quem não virá cara a quem trabalha e a quem constrói este país é com essa força e a força de cada um e de cada uma que aqui se junta que podemos ter outra política local uma política local mais corajosa que olhe pelas pessoas e que permita as respostas justas de que este país precisa muito obrigada pela vossa apresentação Aplausos